Como ser mais autoconfiante? Vamos bater um papo sobre isso aqui nesse vídeo. Antes de falar o como ser mais autoconfiante, por que ser mais autoconfiante? Por que a autoconfiança é importante? Além da questão lógica, interna, de ser confiante, eu acredito muito que, assim, existem basicamente duas áreas da vida que ser autoconfiante influencia diretamente. Pelo menos duas, tá? Na área financeira, profissional e tal, e também na área de relacionamentos, tá? Acredito muito nisso. Acredito muito que um homem que é mais autoconfiante, ele tende a ser mais interessante. Uma mulher também que é confiante, ela é mais interessante. Então, enfim. E na questão profissional, é óbvio, né? É óbvio. Uma pessoa que é mais confiante, ela tende a falar melhor em público, ela tende a vender com mais facilidade, tem vários benefícios, né? De você ser confiante. E antes de falar também o como ser mais autoconfiante, por que que muitas vezes você tem baixa, a pessoa tem baixa autoconfiança? E eu falo como alguém que tinha baixa autoconfiança. Já mostrei várias vezes aqui, um dos primeiros vídeos que eu postei na internet, que é uma coisa bizarra. Então, eu falo, posso te falar com propriedade, como alguém que não tinha autoconfiança e que hoje tem autoconfiança. Acontece, pode acontecer por duas coisas. Primeiro, é quando lá na infância ainda você ouve coisas negativas dos seus pais, de pessoas próximas, de que você não vai conseguir fazer isso, ou aquilo, que você não é bom o suficiente. Esse tipo de coisa mina a sua autoconfiança. Então, repetição. E uma segunda coisa, é através da repetição de fracassos, vamos dizer assim, né? Quando você vai, você faz uma coisa, faz outra, não dá certo, não dá certo, não dá certo, não dá certo. Então, essa repetição de fracassos também cria ali uma crença em você. E por que é importante você entender como que isso acontece? Porque, eu sempre digo, do mesmo jeito que as coisas vêm, é o jeito que elas vão. Da mesma forma. Então, a forma de você ser mais autoconfiante também, você pode usar dessas duas formas, tá? Tendo sucessos... Como assim, Fabrício? Mas se eu não... Como é que eu vou... Calma que você vai entender. E, através da repetição. Então, vamos primeiro nessa parte aí do... Tendo sucessos, né? Tem um conceito que eu ouvi ele e apliquei ele e pra mim foi excelente, tá? Excelente. Que é a ideia de você jogar um jogo que você tem certeza que vai ganhar. Jogar um jogo que tem certeza que vai ganhar. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte. Quando você faz coisas que não dão certo, isso te causa autoconfiança baixa. Se você fizer coisas que dão certo, isso aumenta a sua autoconfiança. E o que é o interessante? Não importa o que seja, pode ser uma mísera coisa. Mas, míseras coisas que você vai fazendo e vai conseguindo, vai conseguindo, Isso coloca na sua cabeça a crença. Eu consigo. Eu sou capaz. Logo, a crença de eu sou capaz faz você mais confiante, né? E o segredo aqui nesse caso é você pegar uma coisa grande e quebrando ela, né? Então, exemplo, né? Vamos supor. Exemplo. Eu tenho um objetivo. Eu quero criar um canal no YouTube que tenha sucesso. Que chegue aos 100 mil inscritos, por exemplo. Vamos supor que esse é um objetivo. Mas esse é um objetivo grande, né? É um objetivo que se você tiver uma baixa autoconfiança e você ficar focado somente nele, É possível que você não se motive o suficiente. Mas quando você coloca pequenos objetivos, por exemplo, o que é o primeiro objetivo, né? Inclusive, eu e o Misael Micho, né? A gente criou um treinamento há um tempo atrás com o negócio de valor. Onde a gente falava exatamente isso, né? Qual que é a primeira coisa? Você precisa de qualquer jeito. E o que a gente ensinava no treinamento é Você precisa estar com o seu primeiro vídeo no ar. Ponto. Essa é a primeira coisa. Então, isso é uma pequena vitória. E essa pequena vitória aumenta a sua autoconfiança. O segundo vídeo no ar, a mesma coisa. E aí, pega esse conceito. Foi um conceito que eu apliquei nesse sentido. E aplica, né? Da forma que for importante pra você. Então, como que você pode quebrar aos poucos ali Pra você ir conseguindo vitórias. E essas vitórias vão colocando na sua mente que você é capaz. Essa é uma das formas. E a segunda forma, que também é muito eficiente, é através da repetição. Do mesmo jeito que se você ouve repetitamente que você não é bom, não é capaz e tal. Se você ouve o oposto, isso também vai te tornar mais autoconfiante. E quando você ouve isso de outras pessoas, é muito bom. Isso aumenta muito. Então, pra mim, eu tenho certeza que isso foi uma coisa que ajudou muito. À medida que eu fui produzindo conteúdo aqui. Fui recebendo comentários positivos, comentários positivos, comentários positivos. Isso, querendo ou não, aumenta a autoconfiança. Mas, no início, pode ser que você receber isso de outras pessoas não seja realidade. O que você pode fazer? Falar isso pra você. Falar isso pra você. Então, a gente tem, né? Eu tenho uma reprogramação relacionada à autoconfiança. Inclusive, daqui a pouco eu vou te falar um pouco mais sobre ela. Mas, a gente trabalha lá. São ciclos, né? O primeiro ciclo tem, por exemplo, a frase Por que a cada dia você se sente mais seguro ou mais autoconfiante? Eu não lembro exatamente qual o termo. Por que a cada dia você se sente mais? Então, quando você está com uma autoconfiança baixa, Se você quiser ir direto e falar que você é a pessoa mais autoconfiante do mundo, Na hora das vezes não vai ser possível. Então, a gente vai começar trabalhando aos poucos ali. Mas, depois, um outro ciclo de reprogramação é Por que é extrema? Por que você é extremamente confiante? Por que você tem certeza que tudo que você fizer vai dar certo? Por que tudo que você toca vira ouro, por exemplo? Sabe? Aí você vai intensificando e colocando realmente um nível de confiança extrema. Extrema. No Método Subliminar, que é onde eu ensino a criar as próprias reprogramações, Eu mostrei algumas reprogramações do meu uso pessoal. Olha, mas eu só mostrei no final. Porque eu falei, gente, é a coisa que, dependendo, você fica até desconfortável. Porque é uma coisa realmente, assim, muito, muito forte. Muito para criar uma confiança extrema mesmo. E eu acredito que não tem nada de errado com isso, sabe? Algumas pessoas confundem, né? Autoconfiança com arrogância ou qualquer coisa do tipo. Eu considero que são coisas diferentes, tá? Mas fica aí, então, duas dicas. É, criar alguma forma de diminuir um objetivo. Para que você, à medida que você vai alcançando, vai criando a crença de que você é capaz. E, segundo, usar técnicas de reprogramação relacionadas a isso. E, exatamente, sobre a questão aí da técnica de reprogramação, Na próxima semana, agora, a gente vai fazer um Black Friday De um produto que é o combo das reprogramações subliminares. O combo que tem uma reprogramação relacionada à autoconfiança, poder pessoal. Outro relacionado a crenças limitantes sobre dinheiro. E outro áudio relacionado à procrastinação. E vai ter, a gente vai fazer uma semana, acho que são quatro dias, né? De Black Friday. E vai ter, isso vai ser de quinta até domingo. E na quarta-feira, a gente vai fazer um pré-Black Friday. Onde esse produto, especificamente, vai estar num valor imperdível, tá? Isso só vai ser revelado, essa condição só vai ser efetuada dentro de um grupo de WhatsApp. Tem o link do grupo aqui. Então, se você tem interesse em adquirir por uma condição especial, como das reprogramações, Faça parte aqui desse grupo. Beleza? Fez sentido aqui, essa conversa? Como é que é isso? Como é que é essa questão da autoconfiança pra você? Coloca aqui pra mim. É bem importante também saber o que você pensa aqui sobre a nossa conversa. Beleza? É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.